Para nós conseguirmos avançar no desenvolvimento do nosso aplicativo, nós precisamos ter uma forma de gerenciar o nosso desenvolvimento. E para isso, esta aula é sobre o Trello. O Trello que é uma ferramenta que nos ajuda a criar um quadro no estilo Kanban para que nós possamos gerenciar o projeto. Você pode se cadastrar no Trello aqui com esse botão cadastrar-se. Beleza? Ou você pode, já que se você já tiver uma conta no Trello, você pode fazer o login aí nessa conta. Eu vou entrar com a minha conta aqui. Quando você entra com a sua conta, você até aparece nos seus quadros, caso você já tenha utilizado o Trello anteriormente. Se você não utilizou, você pode começar agora a gerenciar. E o legal é que você pode gerenciar uma equipe, não somente você mesmo, o seu próprio desenvolvimento. Se você estiver trabalhando em equipe, você pode criar um time aqui. Eu vou mostrar como fazer isso. A primeira coisa, você vai ver aqui nesse botão de mais, criar um time. Eu vou criar um time chamado Tem Tu Daqui. Muito bem. Escolher o tipo de time, é um tipo de engenharia, de TI. Muito bem. Vou criar esse time aqui. Beleza? Eu não quero convidar ninguém para o time. Farei isso mais tarde. Na verdade, é um time de mim para mim mesmo, né, cara? Muito bem. Beleza. E depois eu posso criar aí, então, um quadro para o meu time. E eu vou criar aqui, ó. Criar novo quadro. A outra opção é você vir aqui em cima, criar quadro. E aí você já tem, né, o time tem tudo aqui. Você pode falar que esse quadro é particular para você, ou é do time, ou é um quadro público. E todo mundo pode ver se tiver o endereço do quadro. Mas eu vou colocar aqui que é o desenvolvimento do aplicativo. Vou colocar aqui, ó. Desenvolvimento do app. Beleza. Então, o meu quadro já está aqui. Como é que a gente faz para gerenciar agora? Nossa, está horroroso esse fundo, né, cara? Tem uma parada aqui, ó. Deixa eu alterar aqui a tela de fundo para cores. Vou botar esse aqui, meu Deus. Maravilha. Vamos criar aqui algumas listas, né? Então, a gente vai arrastando os nossos cards. Nós vamos criar cards e listas para que nós possamos ir arrastando à medida que o nosso desenvolvimento for acontecendo. Então, eu vou ter aqui a especificação agora de todo o nosso aplicativo. Isso é muito importante. A primeira coisa que a gente vai ter aqui é uma... O que fazer, né? Uma lista do que fazer. Para quem já usou Scrum alguma vez na vida. Nós não vamos usar Scrum. Isso aqui não é um curso de Scrum. Você vai ter lá uma lista chamada Backlog. Eu vou botar aqui, ó. Um To Do. Backlog. Vou botar tudo lá. Tudo que a gente deseja fazer. Que a gente quer fazer algum dia na vida. E toda ideia vai lá. O To Do é o que nós realmente vamos fazer. Vou botar um Doing aqui também. Uma lista do que está sendo feito. E um Don. Só que o Don eu vou dividir em algumas etapas. Nós vamos ter uma primeira etapa. Que é a interface do usuário. Vamos botar aqui, ó. User Interface. UI. Beleza. Eu vou ter uma outra lista de Don. Depois que vai ser. O Frontend pronto. Então, o Frontend vai estar pronto. E eu vou botar aqui um Don ainda do... Backend. Da nossa API. Vou botar aqui um Don da API. Beleza. Então, eu vou ter esses três caras aqui. Porque nós vamos fazer em partes aí o nosso aplicativo. Nós já começamos com o React Native fazendo a interface do usuário. E aí eu vou começar a colocar aqui agora tudo que nós vamos fazer no aplicativo. E eu vou começar a colocar no card. E como é que eu escrevo um card? A ideia é que a gente possa enxergar do ponto de vista dos usuários. O que os usuários querem. O que agrega valor para os usuários. E a gente vai escrevendo um formato assim, ó. Como comprador. Nosso aplicativo é um aplicativo tipo OLX. Eu quero buscar produtos e serviços para comprar barra contratar. Muito bem. Então, nós vamos sempre escrever assim. Como e o tipo do usuário. Quero. O que o usuário quer fazer. Qual é a ação que eu vou ter que ter nesse aplicativo. Para que ele quer. Para que isso possa dar um significado para o usuário. Porque às vezes a gente só quer realmente é... Inventar uma funcionalidade que não agrega valor nenhum. Então, é só para ajudar a entender o valor ali. Como comprador. Na verdade, como usuário. Estou chamando de comprador alguém que já logou lá. Como usuário. Eu quero me cadastrar. Para ser um comprador ou um vendedor no app. Beleza. Como usuário. Eu quero logar. Para acessar as opções do app. Por exemplo. Então, eu vou colocar aqui várias funcionalidades. Sempre nesse formato. Como vendedor. Quero cadastrar um produto. Para vender pelo app. Como vendedor. Eu vou fazer uma tela diferente também. Quero cadastrar um serviço. Porque produtos e serviços são coisas diferentes. Para vender. Vender também. Ou a venda de serviço pelo app. Beleza. Então, nós temos aqui algumas funcionalidades. Por que mais eu quero ter no meu aplicativo? Então, eu quero vender. Quero comprar. Quero tudo mais. Beleza. Como comprador. Quero comprar um produto pelo app. Muito bem. Para. Para que eu quero comprar? Para ter o produto na minha vida. Beleza. Muito bem. Como comprador. Quero contratar um serviço. Para resolver um problema. Os caras tem lá. Quebrou o cano. Não sei o que. A gente pode fazer isso no app também. Beleza. Então, nós temos aqui algumas funcionalidades. Já prontas. E especificadas. Prontas no sentido de especificada. Quando nós fazemos isso aqui. Nós estamos especificando as funcionalidades. Mas, existem vários detalhes que não estão aqui. Por exemplo. Quando eu comprar produto. Ou cadastrar um produto. Que informações eu vou colocar lá? Então, eu posso clicar aqui no meu card. Botar uma descrição. E especificar. Ou eu posso ainda criar. Pô. Essa funcionalidade de cadastrar um produto. Ela vai ter etapas. Eu posso criar um checklist aqui no Trello. Então, eu vou criar um checklist. E vou falar assim. Pô, beleza. Eu vou ter o desenvolvimento da tela. Desenvolvimento da interface. Da UI. Interface do usuário. Eu vou implementação da interface. Em React Native. Então, eu vou fazer a tela lá no React Native mesmo. Depois eu vou ter implementação do Endpoint. na API. Depois eu vou ter também a parte do banco de dados. Modelagem do banco de dados. E assim a gente vai botando um monte de coisa aqui. Tudo que for necessário para criar. Para conseguir realizar aquela funcionalidade. Nós vamos especificar. E a medida que você for então desenvolvendo essas coisas. Mas você pode ir marcando aqui. Pá, 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 pá. E você consegue observar se aquele seu item. Está aqui. Três, quatro. Quer dizer que eu já fiz três tarefas das quatro que estão no checklist desse cara aqui. Então, a gente pode fazer isso. Eu vou excluir esse checklist. Que não vou usar o checklist. Que para ser um pouco mais prático só. Mas recomendo que você possa fazer isso para detalhar. Aqui eu estou fazendo como se fosse o nosso checklist. Em listas. Eu estou tomando essa decisão aqui de fazer dessa forma. Só para a gente ir concluindo a medida do curso. As etapas. Beleza? Então, o que nós podemos no nosso aplicativo? Buscar produto. Cadastrar. Logar. Cadastrar um produto. Cadastrar um serviço. Comprar um produto. Comprar um serviço. Beleza. E também, como usuário. Quero fazer logout. Ou logoff. Para sair do app. Beleza. Muito bem. Então, isso que são as funcionalidades do nosso aplicativo. Beleza? Com o Trello, nós vamos a partir de agora. Começar a desenvolver o projeto todo. A interface desse projeto primeiro. Para que daí nós possamos ir caminhando aqui. Com o nosso Trello. Acompanhando o desenvolvimento. E assim a gente sempre vai saber. Que esse Trellão da massa aqui. Ele é um cara que vai nos ajudar a acompanhar o desenvolvimento. É legal também que você, quando está em equipe. Só um detalhe a mais. Você pode vir aqui e marcar, por exemplo. Membros. E aí você pode adicionar aqui. Membro Leandro Guarino. Quer dizer que eu estou responsável por fazer isso aqui. Pode ser mais de uma pessoa também. Dependendo do tipo de projeto que você está gerenciando aí. Ou você pode clicar e simplesmente apertar espaço. E aí ele já coloca o seu nome naquele card. Então, você pode aí fazer isso. Beleza. Estou botando o meu nome em todo mundo aqui. Eu sei que foi o Leandro Guarino que está fazendo. Esse cara aqui está responsável por fazer. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vou deixar aqui. Essas são as funcionalidades básicas. Já vou deixar todo mundo aqui no To Do. Beleza. O ideal é que a gente tente encontrar uma prioridade para essas coisas. Então, você fala assim. Pô, eu vou priorizar isso. E quanto mais prioritário. Ou, tipo, quanto antes você for fazer uma funcionalidade. Você pode subir essa funcionalidade lá. Pô, beleza. Vou jogar ela para cima. Então, sempre vou pegar o cara que está em cima. E um ponto importante no Kanban, né, cara. Você sempre ter uma tarefa sendo executada por vez por pessoa. Porque ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, você precisa pegar. É lógico que mães, mulheres e mães fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é o Kanban. Elas devem ser muito loucos. Mas, tipo, geralmente nenhuma pessoa faz, né, em projeto, uma tarefa ao mesmo... Duas tarefas ao mesmo tempo. Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, o quero me cadastrar. Então, eu vou fazer essa tarefa. Então, eu vou jogar aqui no doing. Beleza. Então, o Leandro está com uma tarefa no doing. E depois, quando o Leandro concluir, ele joga para o dono. E aí, vai pegar uma outra tarefa e jogar no doing. Então, a dinâmica é essa. Eu vou fazendo isso através das videoaulas aí. Até daqui a pouco, na próxima videoaula de UI. E aí Vamos lá.